Pai do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus capítulo de número 19 e versículo de número 27 que diz assim Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos de seguirmos que será pois de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, ou irmãs ou pai, ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e dará a vida eterna, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. Aqui Pedro estava perguntando, e nós que deixamos tudo do que receberemos? E tem pessoas que estão como Pedro, aleluia dizendo, Senhor, eu deixei tudo e agora o que vai ser de mim? Rabasto decanta Senhor, eu deixei tudo por amor do Senhor, mas e agora, Senhor? E o Senhor está dizendo pra você que ele te recompensa, ele está dizendo pra você aleluia, que o teu galardão maior já está lá no céu já está separado, Rabasto decanta mas aqui na terra ele também vai te abençoar ele disse aqui, aleluia, quem deixou tudo por mim, vai receber muito mais, muitas vezes mais e herdará a vida eterna mais importante, você já tem que é a vida eterna mas aqui na terra você está precisando de provisão, aqui na terra você está precisando de providência e isso tem te angustiado, porque você tem dito, Deus, eu deixei tudo por amor do Senhor eu deixei tudo por amor do Evangelho, mas agora eu estou vendo realmente as coisas faltando eu estou vendo realmente as pessoas contra mim eu estou vendo realmente, aleluia pessoas dizendo que eu estou na direção errada Rabasto decanta, e tem pessoas que tem sido chamadas de fanática, de fanática e o céu está dizendo pra você continua na tua postura continua na tua posição porque eu vou te honrar Deus é o Deus que Rabasto decanta trabalha fez sair água da rocha pra dar água pro seu povo Deus é o Deus que fez chover emanar do céu mandou codornize pra alimentar o povo enquanto estava no deserto a Bíblia diz que eles andavam Rabasto decanta mas as suas sandálias Rabasto e não quebravam, não envelheciam Rabasto decanta trabalha, as suas vestes também não e o céu está dizendo pra você aleluia o que é teu eu vou mandar bater Rabasto decanta na tua porta o que é designado pra você direcionado vai pras tuas mãos Deus vai usar pessoas pra te abençoar você está precisando realmente de uma ajuda e isso está te preocupando você diz Deus eu deixei tudo Senhor mas agora eu necessito realmente de algo financeiro mas eu necessito de algo aleluia de um alimento de uma veste aleluia de pagar uma conta Rabasto decanta necessito da tua justificativa diante dos levantes necessito que o Senhor me justifique diante dos apontamentos e o céu está dizendo o que você precisa eu vou mandar você crê Rabasto decanta o que você necessita Deus está mandando pra tua mão Deus me trouxe aqui pra te dizer não deixou tudo em vão não, não foi em vão Rabasto decanta não foi em vão o que você deixou Rabasto decanta existe um Deus que recompensa existe um Deus que amou existe um Deus que é amigo existe um Deus que é verdade Rabasto ir e ele está dizendo pra você eu vou mandar recompensa eu vou mandar provisão lembra Rabasto decanta quando Abraão estava subindo Monte Moriá com seu filho e o filho pergunta pai cadê aleluia o sacrifício e ali Abraão profetiza dizendo o Senhor proverá para si meu filho ele não sabia que Deus proveria Rabasto decanta mas ele estava profetizando e o céu está dizendo profetiza diante dessa situação porque eu vou providenciar Deus providenciou carneiro para Abraão e Deus está trazendo providência para pessoas que deixaram tudo por amor do Evangelho que deixaram tudo para servir ao Senhor mas você tem visto as coisas estreitarem as coisas fecharem aleluia as portas realmente parecem que não vão se abrir que não vai acontecer muitos levantes muitas coisas muitos apontamentos e Deus está dizendo pra você continua firme na tua jornada porque eu sou Deus que recompensa porque eu sou Deus que retribua porque eu sou Deus que estou mandando aquilo que você necessita que estou entrando com providência naquilo que você precisa Deus está dizendo pra você você deixou tudo para me servir você deixou tudo para seguir aleluia o Evangelho e por isso Deus traz recompensa para a tua vida Deus está dizendo pra você você não anda sozinho quando você deixou tudo para seguir o Senhor você entregou a sua vida a sua casa a sua história a sua família nas mãos dele e ele se responsabiliza por tudo que é teu tem providência na parte de Deus chegando que Deus te abençoe que Deus te abençoe